Eu entendo que a dor, se for bem observada por pessoas maduras, mesmo que não seja um ministério, pode se tornar um belo testemunho. Eu me preparei bastante, ok? Eu lia muito, eu estudava muito, eu orava muito, eu tinha uma intensidade muito grande naquilo que eu fazia. Porque quando a vida te aproxima de pessoas sérias, você precisa entender que é apenas uma carona. Essa pessoa, a seriedade dessa pessoa não vai te levar até o seu destino, certo? Em determinado momento essa pessoa te deixa, e aí sim, a sua credibilidade é que vai continuar. E foi assim que aconteceu, eu ganhei credibilidade no ambiente da juventude, eu ganhei credibilidade no ambiente de família, Eu ganhei credibilidade no ambiente de casais, eu fui para o ambiente de empreendedorismo, certo? Talvez hoje eu também seja um dos palestrantes mais convidados para falar em eventos de empreendedorismo com os grandes do ambiente secular. E tudo isso foi porque eu entendia que quando Deus mandava alguém experiente, firme, consolidado para perto de mim, Era para eu pegar uma carona com essa pessoa. Então eu sempre respeitei os bem-sucedidos, eu sempre descobri que neles havia a possibilidade de eu pegar alguma coisa, Apenas uma carona, certo? E eu descobri que se eu quero ir para algum lugar, eu preciso andar com quem já está lá. Show de bola. Se eu quero ter alguma coisa, eu preciso já andar com quem já tem. Se eu quero fazer alguma coisa, eu preciso andar com quem faz. Depois de um tempo, eu não preciso mais da credibilidade do pastor Silas. O que tem é uma grande gratidão. Eu tenho gratidão por muita gente que me ofereceu carona. E sei que muitas caronas ainda aparecerão no meu futuro para que eu possa embarcar. Credibilidade, algo que é dificílimo de ganhar e facílimo de perder. As pessoas estão muito focadas na medida dos outros e esquece de achar a sua, certo? Então você vai olhar para o ambiente do empreendedorismo, você vai olhar para o futebol, você vai olhar para o pastorado, ok? Você vai olhar para o colaborador comum, tá certo? Cada um tem uma realidade. Então o grande problema que eu vejo é o seguinte, eu posso ser alguém extremamente bem sucedido dentro da minha medida, ganhando um salário de dois, três mil por mês, ser bem casado, criar meus filhos, ok? Feliz, sem dívida, viver uma vida de fé, ok? Porque essa é a minha medida. O grande problema é que hoje no mundo dos coaches, principalmente, todo mundo é motivado a ir para uma medida que muitas vezes não é a sua. Tá certo? Então eu vejo o tempo inteiro isso acontecer. Então, precisa-se ter muito cuidado. Por quê? Porque as pessoas não olham a nossa história, elas só olham o nosso momento. Ninguém sabe o que você viveu. Hoje, quando alguém vê você de carro zero, na cabeça dela, você comprou o carro à vista. Elas não têm o entendimento que você tem 30 parcelas, 60 parcelas para pagar. Então eu vejo isso de uma forma muito comum. Tá todo mundo, eu preguei ontem na igreja o seguinte, que eu não sei se a pessoa está mais decepcionada com aquilo que ela não tem ou com aquilo que o outro tem. Muito bem, muito bem. Me parece que dói muito mais o outro ter. Quando Caim vai matar Abel, ele não vai matar Abel porque Deus rejeitou a oferta dele. Porque se Deus rejeitou a oferta dele, Caim tem que matar quem? A mediocridade dele. Ou Deus. É, correto. Tá certo? Sim. Mas o problema de Caim não foi ver o fogo não descer sobre a sua oferta. Foi ver o fogo descer na oferta de Abel. Então hoje eu vejo muito disso na igreja, por onde eu passo. As pessoas querendo a medida do outro. Simplesmente porque não conhecem. Então aqueles que não querem nada vão ser sempre frustrados. Porque vão ver pessoas que conquistaram alguma coisa. E aqueles que foram atrás do tudo, sempre vão ser frustrados. Porque não pararam pra pensar que ninguém pode ter tudo. Quando eu me tornei maduro, a primeira coisa que eu fiz foi acabar com as coisas de menino. Então maturidade. A maturidade me faz morar onde eu quero e saber quem eu sou. Então quando você me pergunta qual é o segredo de sair das extremidades, é achar o equilíbrio. A minha mulher é a mulher mais legal do mundo? Não. Mas é a que deu pra arrumar? Eu falei isso ontem no corpo. Os filhos são os mais... Não. Entendeu? Tem filho melhor que o meu? Sim. Claro que tem, mas tem os piores. Tem a mistura do DNA que ficou ruim. Pitbull. Sim. Tem carro melhor que o meu? Mas tem pior. Tem casa. Tem saúde melhor que a minha? E eu tô muito feliz com a minha. Então ou você encontra a tal da maturidade, porque, repita comigo, diga assim, ficar velho é obrigatório. Amadurecer é opcional. É importante que venhamos a entender a dinâmica de sua ação. Seus propósitos. A maneira que ele age. Uma das coisas que precisa ser vista com muita sabedoria é a particularidade. A particularidade é a individualidade cuja qual Deus nos trata. A palavra indivíduo coloca sobre nós qualidades incomparáveis, inconfundíveis. coisas em nós, como impressão digital, com a nossa íris do globo ocular, coisas que, apesar de tantos milhões de pessoas na face da Terra, isso é algo somente nosso, e até mesmo nós que temos comportamentos e personalidades que se identificam, inevitavelmente, nós reagimos de forma diferente, dependendo do momento que nós estamos enfrentando. A maneira que ela resolveu viver, acaba sendo tóxica, danosa. Tem pessoas que passam grande parte de sua vida, consertando erros do passado, ao invés de estar empreendendo futuro. Tempos que deveriam ser de felicidades, são de busca, de conquistas do perdão de seu cônjuge, de seus pais, períodos que deveriam ser de tranquilidade, são extremamente cansativos para se quitar dívidas e situações que aconteceram lá atrás.